Me chamo Davi, gosto de poesia e trago no peito o sangue da rima Sou filho de Samia e de Gerson Lima, Deus me concedeu essa eterna alegria Eu vou espalhando no meu dia a dia o verso que trago no meu declamar Gosto de cuscuz, de ler e pintar, já digo sem medo que sou um poeta E é Deus que cuide de essa seta nos dias de galope na beira do mar Ser escritor é pisar onde ninguém bota o pé É ser zé ninguém sem ser, escravo de nenhum zé É viver plantando sonhos, saudade, vontade e fé Meu verso tem brilho de moça menina, criança sapeca viril criatura Semente de paz, roça de cultura, amor de menina Que pede na esquina pra boca de fome, eu sou vitamina Sal da cultura, eu sou o luar, nos becos da vida eu vim clarear Me peço é clareão, que clare, clareia Sou clare, mezerra que tudo encender, cantando galope na beira do mar Eu sou Ingrid e Natália, escrevo com primazia Sou filha de pau dos ferros, cidade que tem magia Declamando eu me garanto, pois levo pra todo canto a força da poesia Minha cidade querida, tem na música seu encanto Seja aqui ou qualquer canto, carnauba é conhecida Serás sempre enaltecida, pois é bênção cultural Sua beleza é natural, terra do monte do galo Por isso que sempre falo, minha terra é especial Me chamo Liane, sou de Santa Cruz Rio Grande do Norte, meu chão adorado Terra de cultura, sala abençoada Do beço de poetas que a alma seduz Eu amo essa arte e Deus me conduz Me ensina e me inspira no meu declamar Papai me orienta pra mim não errar Com ele aos pouquinhos estou aprendendo Já sinto seus vestes na veia correndo Nos dez galope na beira do mar Me chamo Segundo, sou fã e sou neto De Antônio Francisco, o E-Ministrel Nasci excitando, poema e cordel Cresci escrevendo, sou neto completo Agora eu vim dizendo direto Quando o vovô começar a gaguejar Eu grito vovô, pode parar Pendura chuteira naquela amador Eu vou excitar no lugar do seu Nos dez galope da beira do mar Quem já passou no sertão E viu o solo rachado A catinga cor de cinza Duvido não ter parado Pra ficar olhando o verde Do Juazeiro Copado Se tu invejas minha vida Não sabe viver direito Assim esquece da tua Acho isso um defeito Fala aqui de peito aberto Quem não vive do que é certo Padece, não toma gente Numa seca no Nordeste Todo mato murcha rama Vaca faminta emagrece Bezerro berre na mama Traíra morre de sede Dentro de um rachão de lama Sou Andressa Nascimento Santa Cruz é meu lugar RN é meu estado Nordestina e Potiguar Sou pela arte encantada Uma eterna apaixonada Da cultura popular Eu sou Samuel e você já conhece Sou de Santa Maria Eu sou do Agreste Antônio Francisco Poeta, meu mestre Eu já nasci por roseiro Nas bênçãos do criador Tenho meu sonho de clamor Tenho o amor de sufureiro O meu nordeste brasileiro Não abri mão de um baião Cumpriu na atração Pois desvalorizado Me sinto só trocado Música mundo da toção João Música Aplausos